E aí manos, beleza? Quem tá falando é o Patife e se liga aqui ó E aí gatinha, boa Muito bem-vindo a mais um vídeo Watch Dogs 2 Vai me deixando selfie comigo ó Porque eu tô dançando Ó a mina me zoou velho, vai se ferrar, eu vou xingar ela Vaca Nossa mano, que menina folgada Calma aí Você é uma mancha na página da história Você parece com uma pessoa Aprende a ser malandra rapaz Derrubei a minha, cadê? Ih ela correu, não, não corre não moça Corre não, corre não Esse vídeo começou bem pesado né mano Ó a mina rolando pela escada Opa, pode ir parando aí rapaz Ah vai se ferrar, fera E ó aqui ó, como é que a gente resolve uma briga agora Começando esse vídeo, sejam muito bem-vindos A gente enrolou, interagiu um pouco com as pessoas E vamos pra mais uma missão De Watch Dogs Eu tô aqui ó, comodação em cima da mina É nóis, vambora Chega de desenrolação Desculpa pessoal, só clauseria ali Vambora então Mais uma missão Vamos pra essa aqui que se chama Não sei o que lá É aqui ó, Karaoke Night Vamos pro Karaoke Leque Espero que vocês gostem Se você quer mais Watch Dogs Se você quer que os vídeos continuem Taca o dedo nesse joinha Quando vocês apoiarem A série continua Sobe, vamos filhão Aí Marco, você devia tentar Roxane em Tenguar A língua élfica Chega aí, Cetara Coloque isso aí na tela, Josh É da Miranda Vocês estão sendo seguidos Um amigo meu tá se arriscando pra dizer isso Atenção, vocês viraram Albus Albus? E aí? Somos nós Porra, agora E olha isso aqui Tem alguém espionando a gente Ali de fora Oh Filho da puta Vamos foder com ele Calma aí, cara Sai de fininho Eu vou sair pela frente Pra ver se descubro Quem é que tá seguindo a gente É A ideia era dar um passeio tranquilo Entendeu? Com os nossos amiguinhos Vambora Meu alvo tá ali 90 metros pra lá Então vamos nele direto Não vou nem pensar muito 78 metros Tá mais ou menos ali Net hack Ok A câmera por aqui Vambora Tá Choque legal Não é intenção Pera aí Vamos fazer o seguinte Deixa eu vir um pouquinho Mais pra cá Tá Nessa área aqui Eu vou procurar Certo? Então vamos jogar aqui Joguei o drone errado Vamos jogar o droninho Que voa aqui Vai Tem uma van É São eles sim Vai atrás deles, cara Consegue o que der Tá, vamos ver Baixe os dados do espião Ok Tá, é pela van Não é que eu preciso Que eu preciso roubar Baixe os dados do espião É, mas eu tô tentando Mas não tá me dando opção Beleza Marcos tá fora de alcance Ok Então eu larguei Fiz um barulhinho pra lá A gente vai ir por trás aqui Porque como eu sou muito mito Nesse jogo, né A gente só precisa distrair Quebrar um carrinho Pra conseguir fazer as paradas Que a gente quer fazer Então vambora Aqui por trás Tô perto Tô perto já do meu alvo Sem namorar pros caras, mano Sem namorar pros espiões Sabe por quê? Porque eu sou muito zika mesmo Aqui, aqui, aqui Vou ler aqui já Nossa Quem são esses caras? Eles tem coisa pra caralho Sobre a gente Várias fotos E um mapa da movimentação Do Josh E outras coisas Que porra é essa? Deixar eles confusos Fica cagada A nossa fonte de dados A de todos os agentes aqui Convergindo suspeitos Olha em todo lugar O DEDSAC está abacando Nossa rede de aguardia Enquanto o IP é ok Me viram? Me viram Vixe, ferrou muito, mano O pior é que eu tô sem energia Agora Caraca, FBI, véi Pô, desbloquearam o sinal Beleza, peraí Continua trocando bala Com o FBI aí, amigo Fica na linha A descrição do suspeito Está seguro Reconectando Até que enfim Nossa, ferrou muito Malandre A gente tá recebendo Coisa pra caralho Aqui, cara Temos que divulgar Algumas coisas Tô meio ocupado Agora aqui, Ranch Vai ganhar uma trap aqui E me esconder Peraí Filha da mãe E pra fugir daqui depois Vai ser embaçadíssimo, véi Vem a cara aí, babá Vai matar alguém não, filho Já matei geral aqui Esses caras tão me investigando, véi Isso é muito sério E pra correr daqui agora Helicóptero, 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 helicóptero Deu muito ruim Não, não vou conseguir, não Não vou conseguir não Tô levando bala de todo lado aqui Vem embora Nossa, mano Só as snipadas no teste do carro, véi Quatro símbolos de perigo da polícia E agora, e agora, e agora, e agora Que eu vou fazer Túnel Túnel, 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 túnel Boa Já era Malandro, por que que o FBI tá atrás Bom, por que que o FBI tá atrás da gente não, né Somos a maior organização hacker atualmente em ação aqui no mundo Então dá pra explicar um pouquinho A gente meteu logo 36 mil seguidores com essa etapa da missão, né Que é meio comecinha ainda Fiquei um pouquinho preocupado aí, mano Foi hard essa Foi hard pra cacete, mano Tive que meter bala de AK-47 Uma porrada de cara no FBI, mano Tão se metendo com o FBI, cara A comunicação tem que ser totalmente restrita Tá bom, mas Totalmente restrita a ele Cara, a cara é melhor Me encontra num lugar Você sabe onde? Headquarters Great Great Droga Pro café, então É bom, provavelmente, né Imaginei também que fosse lá pro café A gente tem que ir até lá Deixa eu exibir aqui no mapa Será que não tá tão longe, não, né Tá no finalzinho aqui da ponte? Beleza Marcos, estamos tentando entrar em contato com o Rachel Ele não atende O telefone dele tá no mesmo lugar Você pode ver se ele tá bem? Vou marcar o aparelho no seu mapa Claro Gente, peraí Nova operação disponível Olho por olho Cadê essa? Olho por olho Operação principal Olho por olho É essa aqui, ó O Rachel desapareceu, velho Caraca Troca de missão, mano Onde é que é? Nossa Essa é longe, hein, filho Bom, vambora Não tem opção, não Vamos nela, então Ou ela é essa pertinha aqui Ah, ela tá na ilha de trás aqui Não Nossa, 4 mil quilômetros É o caminho mais curto É bom Vamos chegar lá E vamos salvar o Rachel Eu tô bem, bem preocupado, mano O maluco sumiu depois Beleza, chegamos no café, pessoal E é o seguinte, galera Eu decidi não ir pra missão do Rachel E sim continuar na linha Que a gente tá seguindo Pra que as coisas não se percam Se você quer Que no próximo vídeo Seja salvar o Rachel Manda aí nos comentários Hashtag Save your Rachel Também é nosso código Pra eu saber que vocês estão curtindo Estão assistindo o vídeo inteiro Enfim Hashtag Save your Rachel Nos comentários Se a gente bater uma meta monstra Eu solto esse vídeo, mano Muito rápido Ainda hoje Demorou? Combinado? Nosso trato Só vamos, gente O que que tá acontecendo, meu filho? Eu estou preocupado Eu não queria becer com o FBI Você gosta desse lugar, né? Minha comida é... Mais ou menos E algum progresso? Não sei se ela acha Minha máscara atraente Ou sinistra A sede do FBI Fica no edifício Delos Precisamos do resto dos dados Porque... Porque... Tem alguma coisa estranha rolando, cara Coisa grande Vários hackers que eu conheço Tem notado Vans seguindo eles por aí Olha só Não é a primeira vez que o FBI Tenta coagir os hackers Com merdas do tipo Coperem ou morram Por que agora? O momento é suspeito Pela nossa popularidade Confia mesmo no Ray? Pode ter feito um acordo Ah, cara Nem pensar Acredita em mim Dessa vez Ok Talvez A Miranda possa ajudar Pode ser Ela usa um serviço De motorista E eu vou ser Esse motorista Você gostaria De alguma coisa? Ah, eu já tô indo Mas Posso te fazer uma pergunta? Uhum Se acha a máscara do meu amigo Sexy ou sinistra? Os dois Vai ficar pra mais um café? Então aproveitem É, amigos Olha aí Que a Orange tá ali Com o meu namorado E você aí não Rapaz Olha que coisa triste Vamos embora É dia de Twitter Não fique em média Deixa eu ver Mais ou menos Onde temos que ir Neste momento Ué, não apareceu nada Selecione o chofer de aluguel No app Driver SF Ah, tá A gente tem que abrir o Uber aqui E colocar o trampo de chofer de aluguel Tá Então é isso aqui Vambora Ela vai fazer a carro do carro Eu vou lá pegar a passageira Só que a passageira É interessante pra gente Chegar com o carrinho top Porque se o Uber chegar com o carro feio A galera vai falar Ai, carro feio A gente vai ser punida Mó do de cabeça, rapaz Se eu passar um Uber Tem que ser um bom Uber Ah, não Mas aqui ele me deu um carro Pô, meu carro era mais maneiro, hein, véi Porque eu acho que o Uber Precisa ter quatro portas, né Acho que é isso Mas enfim, vambora Cadê a Miranda? O carro é maneiro Mas você pediu um Uber Ele chegar assim, ó Metendo um drift Com esse carro louco aqui Com o turbão instalado Você tá na luta? Qual que é a chance? Deixa eu ver Ele dá uma segurada No boost Que eu vou usar Bom, essa missão Eu pensei só a investigativa, né Quando o FBI tá atrás de mim A gente tá querendo Pelo menos entender O que tá rolando Antes de ir pra cima do FBI Porque é o FBI Tô louco, bugou Eu tentei frear Vou ver quem que é A tal da Miranda Que a gente precisa trocar ideia Eu estou com pressa Marcos O que você está fazendo? Oi, Miranda Só tô ganhando uns trocados Fazendo umas corridas Sei Tá indo pra onde? Indo visitar minha mãe Essa Miranda aí Tomou uns... É, FBI Não posso confirmar ou negar isso A gente quer revidar Mas não pegamos todos os dados Eu preciso entrar no escritório de Oakland Você está passando e muito dos limites, Marcos Sei E? Por isso você apareceu como o meu motorista? Acha que eu estou na mira dos federais? E não foi por isso que ele não quis contar pra gente a origem daquelas fotos? Quero entender a história, galera Por isso que eu estou em silêncio Eu só estava sendo prudente E eu tô sendo prudente ao falar com você em pessoa Olha, Marcos Seria negligência minha não comentar que Quando um jovem descobre que está sendo perseguido pelo FBI Chegou a hora de reavaliar algumas das escolhas que fez na vida Valeu a dica Principalmente um jovem negro Presente Que bom Um assunto a menos, então Me conta, como conseguiu as nossas fotos no bar? Digamos que eu tenha uma fonte Essa sua fonte tem mais alguma coisa que eu deva saber? Eu soube que os federais estão caçando os hackers Recrutando ou chantageando todos os grupos possíveis Pra quê? Eles querem controlar todos os dias zero E não querem competição Droga, agora que o FBI entrou na jogada Não vai ter mais graça a hackear Não tô brincando, Marcos Eles estão vindo atrás do DedSec E pra valer Vou chamar a polícia Olha, o que vai chamar a polícia, filho? Para de encher o saco aí Tô aqui fazendo meu trampo O maluco encher no saco Conheço alguém que pode ajudar Mas você tem que usar as regras de Moscou E significa? Que tem um antigo telefone público na frente do Delos Atenda Identifique-se como Fred E grave o sinal que receber Cara, que ridículo Vou te dar uma péssima avaliação no app de motorista Vai nada porque eu sou um motorista foda Beijosa Vambora A gente tem que atender um orelhão E falar com o brother Miranda ajudou, Miranda ajudou Vamos lá Quantos seguidores do que ganhavam? Até acessa a Dellums Towers Rolou, 56 mil Tá bom também Só nessa brincadeira A gente foi quase 100 mil, né? Quase duas etapas da missão Primeira etapa Deve ter valido mais, né, amigos? Mas vamos lá Deixa eu ver qual que é aqui A gente tem que abrir o aplicativo do DedSec Hum, eu acho que só tem mais Bom, tem uma ou duas etapas ainda Tem duas etapas ainda, provavelmente Então vamos lá Estou rastreando já O ponto está ali do outro lado do mapa Gostoso Só uma viagenzinha Hoje foi dia das viagens, mano Caraca, eu travessei o mapa já umas quatro vezes, cachorro Tá bom aí, né? O que é que a gente dirige? A gente vai dirigir Beleza Então, mano, já estamos se aproximando aqui Do ponto do objetivo, né? A gente vai tentar acessar a torre dos caras aí Vamos ver o que vai rolar Mas aqui é o orelhão, não é do orelhão? Que confuso, deixa eu ver Vamos dar um parkour aqui O pessoal pediu pra eu fazer uns parkour Olha isso, ó Oh my Mentira, esse não foi mais legal não Mais legal é a estrelinha Esse aqui é o telefone A gente vai atender A gente vai se identificar E a gente vai começar a entender O que está se passando aqui Porque por enquanto, amigos Estou preocupado Aqui é o Fred Welcome, Fred Quadrático total Isso foi meio assustador, né, amigos? Mas vamos... O que está acontecendo? Rapaz, matou essa pessoa aqui, velho? Rapaz, que absurdo Vamos tirar o tempo aqui, mano Vamos embora, vai Atravessar a rua Chega o andar do FBI Ok, eu vou tentar, né, queridos? Federal Building Tem trap logo aqui na porta O que começa a preocupar a gente um pouco Bom, por enquanto Estamos autorizados a entrar no prédio do FBI, né? Caguei Foi mais fácil do que eu esperava Ok, Marcos Eles têm que ter dados Que indiquem os pontos de espionagem Só me fala onde eu encontro isso Essa é a questão, M Esses filhos da puta são inteligentes Parece que separaram todos os dados Não sei qual servidor a hackear Ah, que beleza Valeu por mencionar esse pequeno detalhe Agora que eu já entrei Sobe no telhado e coloca um transeptor na antena Se eu conseguir rastrear os dados que estão chegando Consigo identificar os servidores Opa, é pra já Subir no telhado, colocar um transeptor Não, tô de boa aqui mesmo FBI headquarters Obrigado Obrigada Ó Tô apagando o cara aqui, ele é inocente, mas, mano, mas não dá pra ficar vacilando não, né, velho Caraca, mano, isso é muito errado de se fazer Ai, que bom Tá, e lá vamos nós Vamos nessa, então Saiu dali, a gente tirou pra cá, ela subiu, liberou, ele vai reiniciar daqui a pouco, então tem que ser rápido Aqui eu consigo espalhar pra esses dois pontos, esse ponto aqui eu consigo pegar ele e jogar ele pro meio Esse aqui eu consigo pegar ele e jogar ele pro meio Esse ponto aqui eu desbloqueei, joguei pro meio, veio tudo pra cá, não veio? Não, calma, onde a gente tá tentando chegar? Onde eu tô tentando chegar? Ok, ali Então aqui eu joguei pra cá Ah, não tô entendendo Não tô entendendo Ah, ainda tem tempo Então eu joguei pra lá, eu joguei pra cá Aí aqui eu comecei a ter que espalhar essa bagaça Todos eles têm que correr Aqui em teoria seria o ideal Ou aqui Aqui Aí estão todas as oizinhas pro meio? Não E agora? Estão todas as oizinhas pro meio? Estão Não, esse aqui não tá não Calma, subiu vermelho, foi vermelho dali Aqui E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? É isso Não, ainda não foi aqui Por que não? Por que não? Por que? De alguma maneira isso aqui tá vermelho ainda Isso aqui foi, isso aqui foi Eu não tô entendendo, gente Eu não tô entendendo O que que esse negócio tá querendo? De mim Eu joguei tudo lá pra cima O negócio agora tá todo caindo aqui embaixo Alguma coisa dentro? Ah, aqui, ó Beleza Tá muito misterioso aquilo ali Vambora Conseguimos Estão num transeptor aqui Nossa, esses quebra-cabeça, mano Eles bugam minha mente de tal maneira, velho Tá pronto Show, espera aí Tô rastreando o fluxo agora Na boa, eu tô com tempo de sobra aqui no telhado do FBI Consegui Ok Já acendi no mapa pra você Ok, 70 metros Fora daqui? É isso? Vambora Roubar a graninha do cara Coitado Mas eu, inocente Ainda roubei o dinheiro dele Peraí Tá, é no prédio da frente mesmo Ok Então essa antena aqui Foi pra abrir o nosso acesso ao servidor A próxima é pra gente Ok Ok Ninguém me viu Ótimo, ótimo Vambora Vambora, 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 vambora Vambora Tem um guarda ali Tem um guarda ali, ó É sério? É sério? Beleza, dispararam o alarme Nossa, ferrou tipo muito, velho Nossa, ferrou muito, mano Que mentira Que mentira, né, velho Desmaiei o cara Ninguém me viu Mas ok Eu acho que talvez tenha encontrado alguns cadáveres Que merda é essa Mais coisa sobre a gente Que viagem, cara Perfis Impressões digitais A Zitara tomou esponho na escola Por batizar o café do diretor Tive que desligar a força do negócio Pra mim eu não consegui entrar Ela vai tentar e não vai conseguir Pelo menos não até eu conseguir os dados Antes de desenvolver Bronner, tem coisa pra caralho chegando Mas nada da localização do esconderijo Ranch, me descobriram Mas logo daí, anda Nós não temos a localização Captei uma frequência Ai, 13 metros Pra onde ele quer que eu vá agora, mano? Pô, Ranch, caraca, velho Malandro, envolveu o FB nessas paradas Nunca é uma boa ideia Vai, vai Ai, meu Deus Mano, eu tô muito tenso Fica ligado aí, Marcos Tô captando muito movimento O FB vai estar te esperando Merda, 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 merda Mano, pra quem a gente foi mexer com o FB, velho? Eu vou rastrear ele Eu vou rastrear ele Beleza Beleza Tá tranquilo Vamos tentar ser rápido aqui Daria ideia Daqui de fora eu tô vendo ali uma caixa de luz, mano Não brinca comigo Eu vi uns traços no chão Parecer uma armadilha Não, beleza Ele pareceu uma trap pra mim, né? Porque eu não lembro de ter armado ela Ah, mano, ferrou Preciso de um carro 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 Carro, 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 carro Caminhãozinho Não, não dá Ele não parou pra mim Para carro Me espera, cacete Vai aqui dali mesmo Vem, vem, vem Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, cacete Ai, meu Deus do céu Nossa, malandro O que foi isso, velho? Mano, mano, mano Isso foi muito tenso Isso foi muito errado Nós conseguimos, velho Roubamos Roubamos as informações necessárias Do FBI Fuge dos perseguidores Não tem ninguém me perseguindo, cara É só você relaxar um pouquinho Tá, beleza Já era Boa Mano Rapaz, esse aqui Ela é tipo assim Eu até poderia tentar fazer no drone Mas eu não ia conseguir fazer ela só no drone Isso que foi mais insano, brother Ganhei oito pontos de pesquisa Porque eu subi de nível Excelente Preciso de quantos seguidores? De 300 mil agora Para subir de nível Eu acho que essa missão Talvez tenha mais uma etapa Tá, então beleza Então a missão ainda não acabou Agora a gente tem que ir até outra antena Não necessariamente a do FBI, né Pode abrir o Noodle Maps aqui Cacete Ah, ela tá pertinho de mim aqui, ó Deixa eu ver Agora eu acho que deve ser a etapa final Aqui dessa missão, né Oxi, tá estranho ainda Eu diria que tem mais duas Para olhar ali a barrinha Mas não sei Vamos ver Ah, tem mais duas, né Uma é colocar o negócio na antena E a última etapa Deve ser aí A finalização mesmo Mano A gente tá mexendo com Um peixe grande agora, Mala A gente teve que hackear Os servidores dentro do FBI, velho Ainda bem que eu fui Pô, é que se não fosse aquele Bugzinho aquela hora ali Talvez tivesse sido até Bem mais fácil, né, mano A área aqui é proibida, não Essa é a área que ele mandou Malandro A gente vai ter que triangular A área e achar o esconderijo Ok Plante um transeptor na antena Tá Vamos no show na próxima quinta Olha É, ela parece bem sensata Diferente de Parado ali mesmo Eu não tô fazendo nada Pro chão Agora Só tô passeando com um gato Tá Rache Rache Merda Ok A gente só falta uma linha A gente só falta uma linha aqui De código O FBI pegou ele Tô sabendo Nossa Qual era a localização dele Não rola Eles vão pro esconderijo Você precisa concluir a triangulação Pra descobrir onde ele tá Rápido Tá, vamos lá A gente precisa concluir aqui a triangulação Eu joguei um cabinho aqui pra cima Pra ser simples Ué, e agora? Ah tá Tem que vir um de cima Então esse aqui provavelmente é aqui mesmo Eu preciso mandar um drone Ah, pior que não Pera aí Esse aqui eu acho que é pra Pra fora Esse aqui é pra fora também Porque os dois vão subir pra cá Não Ué Oxi Ué, não captei essa aqui Ah, eu jurei um que não devia ali Pera, esse aqui tá certo E esse aqui Que deveria tá assim Aquele ele joga pra fora Aquele ele joga pra fora Ambos desbloqueiam esse aqui Tá, ok Tem mais uma fonte de energia aqui em cima É isso? Caraca, eu mandei Olha que esse bagulho Dá um bug na mente Cachorro Tem um aqui, ó Eita, nós Que que é isso? Que que é isso, malandro? Tá, tem que ter um aqui embaixo Ok Então eu preciso mandar Aquele aqui pra cá Esse aqui Provavelmente vem pra cá E aí esses dois juntos Liberam esse E se joga aquilo pra ali Passou ali Ok Aquele cabo lá atrás Tem que tá subindo energia E ele tá Beleza Esse aqui joga energia pra cá Esse aqui joga energia Para cá Nossa senhora, mano E esse aqui faz o bypass Só pra cá A gente Hackeia aqui Beleza Desbloqueamos a rede interna E agora é a hora de ir lá Salvar o Ranch Brother Hora de salvar o Ranch Brother Ranch Não, meu Deus Porra, FBI Beleza Um abraço CTOS É nóis Transeptor 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 Triangulando Agora Tá com o carro Tá, né Vamos ver o que tá rolando Hackeie as câmeras de segurança Só se for agora Ixi Peraí A gente vai olhar Direto o que tá acontecendo Lá com o Ranch Ai, caceta Algo tipo de Roy Orbison Então Meu pai Me contou que o Roy Usava aqueles óculos Pra superar o pavor Que ele sentia do palco Beleza Eu vou te fazer uma pergunta O rosto do 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 Ranch Sem responder não Você fica sem a máscara Vai pra cadeia E continua ser o puto Que você não gosta De ver no espelho Tem câmera ali Tem duas câmeras aqui Fato Se meteu com a esfera federal Fato Vai ser tratado como Problema federal Fato A questão é Todas essas coisas juntas Vindam muitas opções Você é um combatante inimigo Isso significa Visão Se eu não gostar A menos que Que o que? A menos que você me ajude A entrar no DedSec Aponte as vulnerabilidades Dê um panorama da gang Você é a porta de entrada Ok Beleza Pra ser a informação Os filmes entendem Observando Anda Anda What? Eu disse pra ele Que você seria Um desperdício De tempo Você tá comprometendo A investigação Você não tá em posição Para isso não Vai lá Liga pra sua chefe Liga pra diretora Monroe Liga pra ela agora Ele viu Ele viu a máscara Piscando pra ele Coitado Já bateram nele Mano Porco de merda Qual é o lance Com o Marcos Ele é um cara bacana Meio perdido Mas qual é Ele não pode proteger você Do que vai acontecer Ah malandro O FBI vai pegar ele pra Cristo É o que eles fazem Isso é muito Muito ruim Mas você Você tem uma escolha Você pode escolher Ele junto Nesse Nesse trem Ou ser atropelado por ele Você tá tornando tudo O que temos Contra esse cara Inadmissível Com licença Porque o agente Fuentes Tem muita dificuldade Pra enxergar a longo prazo Então você pode ir Conta pros seus amigos O lance do acordo Se quiserem ficar fora Dos radares do FBI É só virem falar comigo É comigo Se não A coisa vai ficar feia Não, não, não Negativo Olha, eu acho que tá na hora De você ver o mundo Com seus próprios olhos Que nem um rapazinho E deixar o mundo te ver Como você realmente é Vou sair pra vocês Poderem se chupar em paz Leve esse cara daqui Adequadamente Vou pegar a máscara dele Sério O que eu faço com você Marcos O que eu faço com você Olha, ele tá escrito help No fundo do aninho dele Caraca, que ranch, mano Que caralho Seus filhos da puta Eu vou voltar pra pegar essa máscara Ranch? Tô aqui Vou recuperar sua máscara Fil? Aquilo? Nada a ver com você Deixa quieto, Marcos Você Tem coisas mais importantes Pra resolver E daí? Eu tô contigo Tamo junto, ranch Ranch sem máscara Não é o ranch Mentira, é sim Mas a gente vai recuperar a máscara dele Marcos filhos da puta Acharam que cairemos? Eles não conhecem a gente Não fazem ideia Ranch precisa da máscara Se um de nós precisa de algo Nós agimos Com certeza Vou hackear o servidor deles E pegar os arquivos Sobre esse lindo plano de extorsão É hora de jogar as merdas Do FBI no ventilador Ixi Maluca Esse jogo é muito bom, mano Vem o FBI Te dá um tapa na cara E como você reage Você mete três tapas na cara do FBI É nóis, fusão Vamos nessa Vamos só recuperar Nossa Recuperar a máscara do ranch E vazar todos os podres Federal Bureau Investigation É isso, né FBI? Acho que sim Ah, leque Olha pra onde os caras atrás das pessoas, velho Pra esse buraco, mano Estação da rua 16 A máscara tem que estar por aqui Em algum lugar Não, Marcos Relaxa Vamos passar essa máscara Dois palitinhos, amigão Vamos começar aqui como? Mandando aquele drone voador Porque os caras não sabem lidar Com essa bagaça aqui Não, velho Beleza A gente já tem mais ou menos Uma noção aí De que muitas coisas por aqui Estão vestidas Ali tem uma câmera Eu preciso de uma chave de acesso Ok, ok, ok A gente tem um baita terreno Muitos carros Mas nenhum Quase nenhum guarda, né Pelo menos aqui fora, não Opa, achamos um aqui Pera aí Não, 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 não Ah, um sniper ainda Sério Vou roubar seu dinheiro, bobão Larga a mão de ser trouxa Beleza Ah, a gente tem um guarda Ali em cima Daquela torre O que mais temos? A gente tem dinheiro Ali em cima A gente tem câmeras A gente tem uma entrada Uma das coisas que eu quero Ok Vambora Esse cara aqui Eu preciso hackear ele Para pegar a chave de acesso Ok Tamo com nós Aquilo ali explode Beleza, tem dois lá dentro Dormindo já Minha preocupação por enquanto É aquele sniper, mano Chato demais Eu vou ter que dar a volta Por fora Aqui deve ter outro, né Tem Já era de se esperar Nossa Esse aqui vai ser embaçado De invadir Mas a gente vai conseguir, mano É a máscara do Ranch, né, brother Esquadrão Temos relatos De um alarme acionado Perto da sua posição Em porta Como assim, Marcos Está sendo detectado Como assim, como assim, como assim Sniper, ok Hum, tá Não, não, não Foi muito boa a fase De planejamento aqui, não Não deu muito certo Eu acho que eu vou tentar Matar os snipers, brother Vambora Preciso primeiro de tudo Da sua bombinha Central para esquadrão Recebemos relatos De um alarme Acionado No local indicado Olha lá, bobão Vai pra cima do negócio Putz, que filho da mãe, mano Que merda é essa Tchau, babá Não, 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 não Não, não, não Tá, beleza Pode voltar Eu matei o primeiro sniper aqui Acho que era o mais importante Para eu limpar Se eu dar um jeito de subir ali Agora Ah, fuck Eu não vi que tinha um alarme ali Não bate o olho Tá, entramos pelos fundos Mas não que tenha sido uma excelente ideia, né Putz, agora ferrou Caraca, mano E aí Não, não vai dar certo não Vou ter que Eu vou me entregar Eu vou me entregar Pera aí Eu preciso fazer isso aqui furtivo Senão, sem chance Beleza, então Coisa importante Eu achei a máscara do Ranch Ela tá ali, ó É a máscara dele É isso que a gente quer Eu já hackeei a mina Obviamente não destruí o sniper Talvez eu não precise matar o sniper Por quê? O que eu observei aqui? Sobrevoando pela área Mano, é uma base do FBI, entendeu? Eu tenho que ser o máximo humilde possível Nessa situação Dá pra abrir por aqui E eu consigo mandar o meu jumper Sério, de novo que eu errei Sério que eu errei de novo Foi, beleza Então, se eu conseguir colocar o meu jumper aqui GG, velho Eu preciso só colocar o jumper Eu não preciso Não preciso ir com o Marcos ali Como essa missão é muito difícil Eu vou oficialmente ser humilde dessa vez E vou focar no objetivo, cara Tá Eu tenho algumas maneiras de fazer isso aqui Uma delas Eu preciso montar uma Plataforma pra mim Pro jumper O jumper pode entrar por aqui, ó Só que pra isso Eu preciso colocar um caminhão Ou um trator Ou alguma coisa do tipo aqui Eu acho que eu consigo Tem, por exemplo, um ali Tá, ou eu posso mandar o jumper direto por baixo também, né? Vamos ver, ó Porque eu chamei muita atenção agora com o drone Vamos ver se eu consigo Tá, o jumper precisa entrar Tá, eu preciso do máximo de bateria possível Coisa que eu tenho Peraí, peraí Beleza, por enquanto tudo certo Eu não consigo desligar essa bagaça Mas nem precisa Peguei a máscara Cuida muito bem dessa coisa Baixa os dados do FBI Ok, não terminamos ainda Tá, perdi o drone Mas aquele é o caminho Descobrimos Agora vai, queridos Entrei, ok Tem que ir pelo fundo Naquela hora ali eu fiz cagada, na real Deixa eu criar uma distração pra essa mina aqui Ah, isso precisa ser pessoalmente? Sério Qual que é? Qual que é? Baixa os dados do FBI É aqui a máquina Ah, enquanto terminar Ok, o circuito tá fechado Lá naquela pontinha Beleza Então se bora A gente já sabe onde é que é O primeiro negócio Ai, cacete A bomba pra explosão pegou no meu drone também Tá Sobram aquela Ah, isso não Tá, o Marcos está fora do alcance Ok, eu preciso me aproximar daquilo ali Beleza A gente já tem a principal coisa Que é ativar aquilo ali Agora eu preciso ter mais ou menos Uma noção de onde eu preciso estar, velho Pra evitar ao máximo esse conflito Não tem necessidade de eu comprar briga com o FBI A troco de nada assim não, mano Tá, aqui ó Esse é o lugar que eu preciso estar Então eu preciso oficialmente Achar um jeito de subir nessa bagaça Isso tá me dificultando horrores Eu consigo, será, destruir isso aqui? Eu já na última missão acabei destruindo Mas eu Não dá não Mano, é só aqui, velho Eu Esse é o ponto, mano Mas como que eu vou subir aqui, velho? Ai, que saco Que saco Ó, dá pra ir fora da rede até aqui Tem aquele ali Peraí, 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 peraí Ai, ai, não desiste não Não desiste não, drone Desiste não, drone Desiste não, drone Boa, foi Ah, como assim não deu, mano? Eu tava no controlar ali Ó, esse aqui serendar Os caras vão desativar via CTOS, certo? Pegar o do fundo mesmo Que é aquele ali, ó Fora do alcance Tá Ah, como eu vou fazer isso aqui, amigos? Amigos Então, olha Eu preciso oficialmente encaixar ele Neste lugar aqui, ó Ok Ok, ok Aquele é o ponto que a gente quer chegar Com esse tratorzinho aqui Toma muito cuidado pra mexer ele Onde ele fica, mano? Sério Na moral Ele não faz zerinho, obviamente, né? Pelo tamanho, pelo tipo de tração do carro Ele não gosta de fazer Mas beleza Deu pra ajeitar Vambora Calma Com calma Com calma Beleza Eu vou ter que dar um jeito De passar por trás disso tudo aqui Certo? Parar ali, ó Calma, esse é meu objetivo Não tem segredo Eu nem encostei no alarme, mano Eu nem encostei no alarme, véi É o seguinte A gente vai tudo por fora E aí eu acho que eu vou jogar um drone Lá do outro lado do mapa Isso mesmo, peraí Alarme acionado Localização enviada Preciso de um 1013 911 Diga qual é o tipo de emergência Ah, ferrou Vem cá, gatinho Código 3, unidade Siga o local do alarme Toto, agora é ferrou 911 Diga sua emergência De novo, de novo Vem, vem, vem Calma, calma Não me viu, não me viu, não me viu Beleza Consegui Caraca, mano Carro, 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 carro Para a fuga Está ali, beleza Ixi, o FB e os traficantes estão lutando What the fuck Cara, não somos só nós Tem coisa aqui sobre todas as gangues de hackers É o plano deles Caraca, caraca, caraca É só fugir É só fugir É só fugir Vamos lá, de novo Mesma técnica A gente vê o alarme dos caras 9-1-1-1 Descreva sua emergência Tem um carrinho para eu fugir ali Olha Ok Deu muito ruim agora Deu tipo Muito ruim Só fugir Só fugir Só fugir Vamos, vamos, vamos Enviando localização em 110-33 Informe a situação 9-1-1 Qual é a sua emergência? Beleza Mano Olha, galera Me desculpem pelo comprimento do vídeo Essa foi, sem sombra de dúvidas A missão mais difícil Que eu já fiz até agora Mexer com o FBI É embaçado, né Nossa senhora É embaçado demais Mas a gente conseguiu Concluímos a missão Nossa, um alívio gigantesco Velho E a gente viu o rosto do Ranch Eita porra Aí sim, mano Se você gostou do vídeo Deixe o seu like Porque é muito importante Esse apoio Principalmente porque Dá muito trabalho Fazer vídeo de série Assim, né Acaba sendo uma série Não é bem uma série Mas é bem uma série Você pode ver isso solto Mas faz muito sentido Você assistir tudo junto Então Não é uma parada Muito fácil de fazer Então, de verdade Eu espero que Vocês gostem Ah, ainda não acabou não Tem que devolver a máscara do Ranch A historinha vai provavelmente acabar Ali na hora da devolução da máscara Então agora já viemos até aqui Não é like Pô, não vamos parar no meio, né Troquei de carro Mas, né Já sabe como é Melhor maneira de manter um disfarce Eita Perdi o controle Várias Espero que vocês tenham gostado Velho Foi realmente bem difícil Mas Eu acho que ficou muito legal Ah, esse vídeo também vai ser assim É uma delícia Porque tacou um gigante 80 mil ziggas Ué, cadê ele O Rancho tá andando de cima Cacete Ô, porra Que isso Que isso, mano É o suicida do rolê Porra, mas cadê o Rancho, brother? Caraca Ele tá lá em cima do bagulho Vamos lá, cuzão Mó rolê Caraca Que labirinto desnecessário, velho Uma moto pra todo lado Tive que largar Subir de Ih, rapaz Olha aí Sinto muito que você tem que passar por isso, cara Sabe aquela merda que o Dussan falou? Nunca te trairia Ele só tá tentando dividir a gente E eu não vou deixar isso acontecer Olha, ele sabe o número do FBI de core Então vai vir atrás da gente Vamos precisar da galera toda Olha, só nós dois Não vamos conseguir Estamos aqui Valeu, Marcos O FBI andou coagindo hackers A fornecer software de invasão Pra eles usarem O FBI usa esse software Pra contornar o sistema legal E ganhar acesso aos seus dados privados Sem permissão ou mandato Além disso O FBI também prendeu ilegalmente Um membro do DedSec Numa tentativa de nos coagir A trabalhar pra eles Para o FBI Nós não acreditamos em estado policial Não somos uma polícia secreta E a constituição não vale só para vocês Divulgamos seu plano Para forçar hackers a lhes ajudar O DedSec Continua vigiando Para o bem de todos os americanos livres EdSec revelou a verdade Faça o que quiser Foi um belo final E eu vou ganhar muito seguidor Eu vou ganhar muito seguidor A gente acabou de destruir Um pouco da moral do FBI Tá ligado? É que não muda muita coisa Mas enfim Mas mano, seguidor a gente vai ganhar muito Só se liga Esse meu sol 242 mil Stengadores malucos Savão Pidão Essa moça aqui é brasileira A certeza Dança swing semanalmente Vou beber a bateria Mano, se você gostou E quer mais watchdogs Desculpem pelo episódio Uma hora e dois segundos Rapaz A partir de quando você sabia Com tantos cards Eu sou um gênio É nóis Tamo junto Um beijo Foi